O que fazer se as lutas vêm Quando não consigo entender Se eu trabalhar em meu coração O mar parece me engolir Se penso em desistir Tu vens a mim Eu quero encontrar Teu caminho E quando as lutas vêm Teu espírito me leva além Como uma rocha inabalável Que tem a força dos teus braços Pois quando eu me posto aos teus pés Vejo tudo em mim se transformar A essência que tu colocaste Meu filho Adão Renasce em mim Sei que tudo novo se fará Quando eu prostrado te adorar Cristal do teu altar em mim Pois eu sei Senhor Tudo que eu quero é te adorar O que fazer se as lutas vêm Quando não consigo entender Quando não consigo entender Se eu trabalhar em meu coração O mar parece me engolir Se penso em desistir Se penso em desistir Tu vens a mim Eu quero encontrar Teu caminho E quando as lutas vêm E quando as lutas vêm Teu espírito me leva além Como uma rocha inabalável Que tem a força dos teus braços Pois quando as lutas vêm Pois quando eu me posto aos teus pés Vejo tudo em mim se transformar A essência que tu colocaste Em teu filho Adão Renasce em mim Sei que tudo novo se fará Quando eu prostrado te adorar Restaura o teu altar em mim Pois eu sei Senhor Tudo que eu quero é te adorar Eu quero ir além Eu quero ir além Onde os teus braços queiram me rezar Pra que o meu estado eu possa te adorar Eu quero ir além Eu quero ir além Onde os teus braços queiram me levar Pra que o meu estado eu possa te adorar Eu quero ir além Eu quero ir além Onde os teus braços queiram me levar Pra que o meu estado eu possa te adorar Eu quero ir além Eu quero ir além Eu quero ir além Onde os teus braços queiram me levar Pra que o meu estado eu possa te adorar Eu quero ir além Eu quero ir além Eu quero ir além Eu quero ir além Além do véu Sinto amor Eu quero ir além Eu quero ir além 啊 Eu quero ir além Ele me leva Eu quero ir além